Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha muito fácil e muito saborosa Pudim de padaria ou de corte, venha comigo aprender essa receita maravilhosa Vamos iniciar a receita fazendo a calda Em uma forma já na boca do fogão, adicione uma xícara de açúcar Deixe o açúcar derreter até a calda ficar bem fluida Em seguida, adicione um copo e meio de água Deixe a calda ferver até ficar bem lisinho Depois desligue o fogo e reserve E para o próximo passo, no copo do liquidificador, coloque 3 ovos 1 xícara de açúcar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga 2 xícaras e meia de leite 1 xícara de farinha de trigo E 150 gramas de queijo minas frescal Ligue o liquidificador e deixe bater por uns 3 minutos Depois de bem batido, adicione 100 gramas de coco ralado e bata por mais um pouco Pronto! Agora é só colocar na nossa forma com a calda Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 a 40 minutos Prontinho! Olha que maravilha de pudim de padaria Gente, essa receita é muito fácil e rápida E vai te deixar com água na boca Esse pudim de corte fica com uma textura cremosa com sabor incrível Faça essa receita aí para a sua sobremesa Eu tenho certeza que vai agradar a todos Ah, já vai compartilhando essa receita com seus amigos e familiares Espero que tenham gostado do vídeo Um abraço bem carinhoso e obrigado por assistir Um abraço bem carinhoso e obrigado por assistir